Uma das maiores dúvidas que as pessoas têm em relação ao carro elétrico é como fica um carro elétrico usado? A bateria ainda funciona? Como é que é a desvalorização na revenda? Como é que é a manutenção? Pois hoje eu estou com esta criança aqui, um JAK EJS1, que está com 118 mil quilômetros, dois anos de uso, e eu vou avaliar tudo, te contar tudo sobre esta criança agora. Este EJS1 foi comprado em 2021, foi comprado zero quilômetro, e o primeiro proprietário dele pagou 145 mil reais por este carro aqui. Ele fez todas as manutenções em dia, gastou 4.620 reais com as revisões de fábrica, e as revisões de um carro elétrico são muito simples, porque ele tem muito menos componentes do que um carro a combustão. Então, dá para dizer que em relação a manutenção, o primeiro proprietário deste carro, que comprou este carro para usar em uma frota de empresa, então dá para dizer que ele economizou uns trocados, talvez cerca de 5 mil reais com as revisões do carro ao longo destes dois anos, ao não precisar fazer substituição de nenhuma peça, nenhum componente de motor e tudo mais. A gente vai dar uma olhada no estado do nosso EJS1, ele está em um estado bom, para 118 mil quilômetros rodados, dá para ver que o carro está inteiro no geral, mas é claro que principalmente pelo fato dele ter sido usado para frota, já tem alguns detalhes. Os para-choques dele estão íntegros, este carro é na cor branca, com detalhes em um rosa fosco, em um rosa acetinado, o EJS1 é um carro que traz sempre cores chamativas para o mercado brasileiro, teto bicolor e ele está aparentemente bem. Tem algumas rodas raladinhas, a gente está vendo aqui. Esses pneus já estão em fim de uso, eles são de uma marca chamada Fusion e eu não gostei deles, achei pneus muito pouco aderentes, ou pouco aderentes, aro 14 aqui, mais ralados nas rodas. Aqui embaixo, se a gente olhar, a gente vai ver que tem também algumas marcas desse carro ao passar por transposição de valeta e tudo mais, que acabou pegando ali embaixo no assoalho, dá para notar também, as baterias ficam posicionadas no assoalho, mas é tudo muito bem protegido, o carro está íntegro no geral, só algumas marquinhas mesmo, alguns desalinhamentos aqui, como por exemplo, nessa borrachinha do capô, mas no geral, o carro está muito bem. Vamos ver aqui atrás, o EJS1 é um carro bem compacto, o porta-malas dele tem menos de 200 litros de capacidade, são 171 litros de volume, a gente vai colocar todas as dimensões desse carro na ficha técnica e aqui está o cabo de carregamento dele, que é um cabo bifásico para uma tomada convencional de 220 volts, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, aqui está o adaptador, então ele vem com esse cabo e ele vem com o adaptador para você plugar em uma tomada de recarga rápida, isso aqui pode gerar problema, porque nem todo carregador rápido aceita cabo com carregador e ele pode bloquear a recarga por questões de segurança, a gente vai testar na prática se eu vou conseguir ou não fazer a recarga dessa criança aqui. Vou mostrar um pouquinho aqui do acabamento interno, a qualidade que está, só que eu já falo para vocês o seguinte, esse carro aqui tem uma autonomia de cerca de 300 km declarada pela JAC, no Inmetro essa autonomia é de 160 km e eu vou contar para vocês na prática se eu estou alcançando isso ou não, como é que está o uso da bateria no dia a dia depois de quase 120 mil km rodados. Gatilhos aqui das maçanetas funcionando bem, esse carro tem um acabamento em couro nos bancos, o estado está íntegro aqui atrás, só tem um risquinho aqui, os tapetes estão no estado íntegro também e o acabamento das portas, num nível bem satisfatório também, os encaixes estão corretos. aqui na frente, as portas também estão num estado legal, o painel também, volante, o quadro de instrumentos é digital, central multimídia, não tem Android Auto nem Apple CarPlay, eu vou falar mais disso em uso, tem só espelhamento do celular, aqui o cabo que eu estava usando para fazer esse espelhamento, freio de estacionamento eletrônico, botão de partida, nicho para colocar o objeto, um apoio abraço para o motorista, aquela ali é a caixinha da minha GoPro, ó, o acabamento dos bancos com encosto de cabeça inteira, isso está legal também, por dentro quem usou esse carro conservou bem, e aqui tem um nicho gigantesco para colocar o objeto, não é muito prático, mas a gente tem aqui também, ó, tomadas USB para recarga e para espelhamento, tomada 12 volts, e este é o interior do JAC EJ1 com, ó, vou mostrar aqui para vocês, neste momento que eu estou gravando, quase 119 mil quilômetros rodados. Agora eu vou começar a rodar com esta criança aqui, e a gente vai ver na prática como é que está o desempenho, como é que está o funcionamento, e também vou fazer uma avaliação do preço desse carro no mercado de usados, e fazer uma avaliação mecânica para ver se está tudo em ordem com esse JAC EJ1 usado. Ah, antes deixa eu só mostrar para vocês rapidinho como é simples o cofre do motor de um carro elétrico, aqueles cabos ali em laranja são cabos de alta voltagem, eles trazem a energia elétrica lá da bateria, é uma bateria com um pouco mais aí de 30 kWh de capacidade, é uma bateria do tipo LFP, né, lítio, fosfato, ferro, que é um tipo aí meio que de baixo custo, entre aspas, de íons de lítio, né, tem lítio na bateria, mas a densidade, enfim, a capacidade e, enfim, a tecnologia é um pouco inferior ao que a gente tem nas baterias de íons de lítio de fato, porém, esse tipo LFP costuma durar, costuma ter mais resistência e ter menos variação de desempenho e de funcionamento de acordo com a variação de temperatura, o que é uma ótima notícia para um país quente, por exemplo, como o Brasil. Então, aqui os cabos de alta voltagem, aqui é um inversor que faz a transposição de energia de corrente alternada, né, de corrente contínua, aliás, DC em corrente alternada, AC, para alimentar o motor elétrico que fica aqui embaixo, é um motorzinho muito compacto e esse motor elétrico faz, então, aqui o tracionamento das rodas, ali atrás, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar ali, ó, o diferencial do carro e o diferencial faz, é acoplado diretamente ao motor e faz também aí a distribuição dessa energia para as rodas dianteiras, sem caixa de câmbio, tudo muito simples, por isso que a manutenção é muito mais prática, as revisões do carro são muito mais práticas, fluido de freio, líquido aqui para o limpador de para-brisa, a bateria para alimentação dos sistemas elétricos e eletrônicos do carro, né, com os fusíveis aqui, os chicotes, tudo muito simples no acabamento deste elétrico da JAC, a gente está vendo aqui. Vamos, então, dar um rolê aqui com o nosso JAC EJS1, com quase 119 mil quilômetros rodados, aqui como eu mostrei para vocês, ó, estou com 91 quilômetros rodados na minha viagem desde que eu peguei o carro, 51% de bateria e está, portanto, fazendo aí, formando uma autonomia próxima aí de uns 180 quilômetros mais ou menos. Ele marca aqui 148 quilômetros de autonomia, mas esse número, eu vou falar para vocês, ele é um tanto otimista, tá? Ainda assim, estou usando na cidade tranquilamente, o meu trajeto de casa até o trabalho é longo, são mais de 30 quilômetros, eu moro na zona norte de São Paulo, meu trabalho fica na zona sul, então, é bem tranquilo, não estou com medo de ficar com pano e seca, a bateria tem se comportado muito bem, mesmo num dia frio como hoje. Queria mostrar para vocês isso aqui, ó, central multimídia, tá com o meu celular espelhado num sistema chamado Easy Link, olha ali o meu cabo, tem que ser um USB tipo A, ele está pareado aqui nesse segundo USB, esse aqui é só para recarga, esse aqui é USB para o pareamento e ele ativa um aplicativo aqui no seu celular, cujo nome agora eu já não me lembro direito, ó, Carbit Link, quando eu pluguei ele entrou direto nesse aplicativo, não precisei instalar nada, isso foi uma boa notícia e ele fez aqui a configuração até com facilidade, através desse sistema aqui, Easy Link, o carro tem que estar ligado no USB e no Bluetooth, mas vocês vão observar que não é um Android Auto, então, ou seja, tudo que eu mexer aqui, ó, no meu celular vai aparecer aqui na tela do aparelho e eu acho que se eu virar aqui a rotação da tela para a lateral, vamos descobrir isso agora, que ele vai rodar a tela para o lado também. Espera aí que eu não estou conseguindo fazer isso, deixa eu ver ao entrar no Google Maps, se, olha só, a vida melhorando, então, deixei aqui, eu vou, o que eu vou fazer? Não é a mudança das mais intuitivas, eu vou travar aqui no modo paisagem o meu celular, para ele ficar na horizontal, mas você vê que eu tenho que deixar a tela aberta o tempo inteiro e aí eu consigo mexer aqui, olha só, vou colocar o trajeto até o meu trabalho, vocês estão vendo aqui, ó, 33 quilômetros eu vou rodar agora no sentido do meu trabalho. Vamos começar a rodagem aqui, ó, espelhinho retrovisor do EJ-S1, ele já tem essa alavanquinha aqui para você mexer aqui, né, ativar a função manual de antiofuscamento, digamos assim, ou mudar aqui a angulação do espelho para olhar para as crianças sentadas no banco de trás, enfim. A manopla do câmbio está aqui, como eu já mostrei para vocês, está no P, vou colocar no D, desativando o freio de estacionamento eletrônico e vamos embora rodar com o EJ-S1. Qual que é a desvantagem de você não ter o Android Auto aqui e ter o espelhamento do celular? Porque você pode pensar, nossa, mas o espelhamento é muito mais fácil, qualquer recurso do meu celular, eu já mexo pelo celular mesmo. Só que quando você está dirigindo, é horrível, porque aqui, por exemplo, eu estou com o mapa ligado, se eu quiser colocar uma música, eu vou ter que entrar no próprio celular, o que é proibido por lei, deixa eu desviar aqui, o que é proibido por lei para entrar, no meu caso, eu entro no Deezer, não é no Spotify, e aí selecionar a música que eu quero e depois voltar no mapa também pelo celular, o que eu nem vou fazer agora, até porque eu estou falando com vocês, não vou ligar a música. Mas assim, a situação mecânica desse carro, no geral, me agradou bastante, claro, é um carro do segmento de entrada, é um segmento mais acessível, então ele faz alguns rangidinhos de acabamento, tem uma suspensão, ela não é tão dura, mas você sente um bocado as transferências de impacto, mas é um projeto bem honesto, vou ser sincero com vocês, estou passando por uma rua agora aqui, bastante desnivelada, e realmente, não sinto um nível de desconforto maior, do que eu sinto, por exemplo, no meu carro pessoal, eu sou proprietário de um Volkswagen Up, o banco é um pouco curto demais, o assento para as pernas aqui é um pouquinho curto e tudo mais, falta uma aba lateral mais proeminente, eu sinto o meu corpo muito projetado para frente nesse banco, mas convive-se com isso, estou ouvindo aqui um bocado de barulho de suspensão trabalhando, de ruído rangido, de acabamento, não sei se está dando para vocês ouvirem, olha só, mas como falei, não é nada que a gente não tem em outros carros populares, no mercado brasileiro, lembrando que é um carro com quase 120 mil quilômetros rodados, então o nível de acabamento aqui e de ruído está bem ok para a quilometragem dele. Ele não é um carro com números muito altos, a gente vai colocar isso na descrição do vídeo, os ângulos dele vão livre do solo, é um carro até baixinho, então tem que ter cuidado para passar com valeta com ele e tal, para não raspar o para-choque, mas também não é um fim no núcleo, ele também não é tão baixo assim. Então a convivência com esse Jaque EJ-S1 no dia a dia está sendo bem ok, o comportamento do banco de bateria está bem linear, como eu falei para vocês, não estou sentindo aquela ansiedade de ficar sem recarga, não baixou de uma vez a bateria, já rodei mais de 90 quilômetros e só agora ele chegou nos 50%, a queda sempre linear, eu tenho no painel de instrumentos aqui, mostrando os momentos em que eu recarrego, a bateria e como eu já mostrei para vocês, eu consigo através da central multimídia apenas, mudar ali entre os modos de regeneração de energia, fraco, normal ou forte, eu tenho preferido usar o modo fraco, porque nas desacelerações ele já recupera um pouco, ele não fica 100% na banguela e eu mesmo pisando no freio, regenero a bateria do carro, no modo forte ele vira quase ali uma condução com um pedal só, eu acho meio perigoso, porque o carro não fica no embalo, ele está o tempo inteiro ou acelerando ou freando forte, isso no trânsito do dia a dia incomoda um pouco, ele tem assistente de partida em rampas, vocês estão vendo aqui, o carro não desceu na hora de eu sair nessa ladeira, de vez em quando não funciona viu, mas no geral funciona legal, eu falei para vocês lá atrás que esse pneu não era o mais aderente e realmente é o que me passa mais insegurança nesse carro, são os pneus, eu acelerei aqui bem tranquilo e ele patinou pela falta de aderência e eu já dirigi esse carro na chuva e estava fazendo uma frenagem ali a 15 km por hora, 20 km por hora, sei lá, e ele ativou o ABS, porque os pneus derraparam o asfalto molhado, então foi o que mais me passa a sensação de insegurança nesse carro, são os pneus, de resto, a direção é levinha, mas ela é relativamente precisa, manobrar com esse carro é fácil, a câmera de ré, ela fica posicionada, mais para baixo do carro ali, a visibilidade não é das melhores, mas também não é das piores, então, e ele tem sensor traseiro de estacionamento, então, é muito fácil de manobrar, esse carro aqui, e como eu falei, a bateria tem um comportamento bem linear, está bem tranquilo para mim, dirigir durante esses dias, esse carro mesmo com quase 120 mil km, e mesmo no calor, porque está quente aqui em São Paulo, começo de primavera com temperaturas altas, estou rodando com ar-condicionado, mas o comportamento da bateria, mesmo com o ar-condicionado ligado e tudo, está bem ok, em termos de desempenho, o que dá para a gente falar, falta velocidade final, porque a potência é pequena, são um pouco mais de 60 cavalos, são 62 cavalos de potência apenas, o que é menos do que qualquer carro 1.0 entrega, hoje no Brasil, mas para usar na cidade, a gente está falando de um torque de 15.3 kg a força metro, esse torque está equiparado a carros com motor 1.6 aspirado, por exemplo, o Duster, aquele motor 1.6 SC da Renault, o motor 1.6 EC5 da Peugeot Citroën, que hoje pertence ao grupo Stellantis, todos esses motores rendem na casa de 15 kg a força metro de torque, ou seja, para usar no dia a dia na cidade, para as arrancadas e retomadas, você não vai ter problema nenhum, você vai ter problema para usar na estrada, o que honestamente quase ninguém com este carro vai fazer, até por conta da autonomia dele, a velocidade máxima dele é de 110 km por hora, mas o 0 a 100 dele é bem honesto, ali abaixo de 11 segundos, se eu não estou enganado, 10,7 segundos. Então, minha gente, a verdade é a seguinte, não comprar um carro elétrico, mesmo que usado, pela questão de, ai meu Deus, autonomia, quanto que vai durar a bateria, gente, não cola mais, as baterias hoje, são muito duráveis, passei para vocês, tanto de recargas, que o primeiro proprietário fez já, desse carro, as baterias aqui estão durando, é uma evolução constante, ah, mas se estragar o custo que eu vou ter para reparar, gente, carro a combustão também, às vezes tem custos pesados para você, reparar o motor, ou reparar ali, o sistema de transmissão, a caixa de câmbio, se quebrar a caixa de câmbio de um carro automático, ou dependendo do modelo que você tiver, e do problema, da complexidade do problema de motor que você tiver, tem gente ai, que recebe orçamento de, quase 100 mil reais, para fazer um reparo, ou às vezes acima de 100 mil reais, para fazer um reparo de câmbio automático, por exemplo, a manutenção é mais baixa, por ter menos componentes, que foi o que eu já falei para vocês, a manutenção básica do carro, então, a gente precisa realmente desmistificar, essas questões, para entender, o que pega em relação ao carro elétrico, as preocupações em relação ao carro elétrico, não são essas, quais são as preocupações em relação ao carro elétrico, é você ter autonomia, para você rodar principalmente na estrada, ou numa cidade que não tem a infraestrutura de recarga, que tem a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, vai ser principalmente para você rodar na estrada, e ai tem um outro fator, que é o fator que a gente vai ver agora, que é o índice de desvalorização, e o custo de revenda, desses carros elétricos, e ai, essa é uma conta que você tem que fazer também, para ver se vale a pena, quando eu chegar no meu destino final, vou colocar esse carro para abastecer, entre aspas, vou colocá-lo para carregar, vou ver se vai dar certo a recarga, e junto a isso, falo mais sobre essa questão dos valores de revenda. Cheguei aqui no posto de recarga, minha gente, para fazer a recarga no Shopping Santana Park, aqui na Zona Norte de São Paulo, olha só a quilometragem que a gente tem aqui, é 118.989, eu rodei efetivamente 157 quilômetros, estou com 23% de autonomia, ou seja, a gente está fazendo aqui uma autonomia, para uso de 100% da bateria, na casa de 200 quilômetros, então acima do que o Inmetro determina, porém abaixo do que a JAC divulga, 300 quilômetros, não vai ser possível de alcançar, num carro com 120 mil km, mas honestamente, eu acho que esse número de 300 quilômetros, anunciado pela JAC, ele é bem otimista, mesmo em relação, a um carro zero quilômetro, a um EJS1 zero quilômetro, aqui só para mostrar para vocês, que a gente já tem comandos elétricos, para os retrovisores, os vidros são elétricos também, mas só o do motorista tem a função Auto Down, com um toque, para descer, para subir, eu ainda tenho que ficar apertando a teclinha, os demais elétricos do tipo convencional, e aqui embaixo, a gente tem ajuste manual de altura do facho, dos faróis, que tem projetor lá em cima, e guias de LED, e os faróis, eles não tem função automática, e aqui a gente liga os desembassadores, tanto do para-brisa, quanto do vidro trazer, aí minha gente, comecei a recarga, para fazer recarga, tive que fazer um cadastro, neste aplicativo aqui, dessa empresa Inchart, peguei o cabo deles aqui, é um cabo de recarga rápida, a gente está vendo aqui, então ele não aceita, essa entrada do tipo 2, tive que colocar, o cabo adaptador, mas deu certo, a recarga está acontecendo, aqui dentro já tem a informação, de que o carro, vai ter 3 horas e meia, até o fim da recarga, e, eu vou deixá-lo carregando, um tempinho aqui, mais tarde eu volto, para, buscá-lo, e, seguirmos com o nosso roteiro, bom, minha gente, fizemos aqui, o carregamento, do nosso glorioso, Jaque EJS1, e, vou mostrar aqui para vocês, está aqui, 100% de recarga, e vou mostrar, as informações, no aplicativo aqui, então, a gente carregou, 22,47 kWh, essa bateria, tem uma capacidade total, de um pouco mais de 30, 30,2 kWh, eu tinha 23% de bateria, então, está de acordo, e, aqui, ele levou, 3 horas e 39 minutos, para completar a recarga, isso, até o 100%, porque o que acontece, é, a Jaque declara, um carregamento rápido, entre 15% e 85%, em apenas uma hora, mas, isso é entre 15% e 85%, quando ele chega nos 85%, ele trava o carregamento rápido, isso, numa tomada, de, rápida, de 50, de até 50, kWh, de velocidade, né, de recarga, é, só que, quando chega nos 85%, ele trava, né, essa recarga rápida, e o resto da recarga, passa a ser, do tipo lenta, por uma questão de segurança, para não sobrecarregar, as baterias, não passar, do 100%, com uma alta dose, de carga, e assim, enfim, fazer a bateria, estourar, né, que, ninguém quer que isso aconteça, então, a gente teve, é, uma recarga, aqui, num, total, né, em um pouco mais, de 3 horas e meia, mas, eu conseguiria, ter feito essa recarga, até 85% da carga, em, apenas, uma horinha, se fosse o caso, então, agora, feita a recarga, hora, de a gente, avaliar a mecânica, e também, o preço, desse carro, no mercado de usados, estamos chegando, aqui, no local, onde a gente vai fazer, a, avaliação, mecânica, né, desse carro, e, estou na rodovia, Castelo Branco, peguei um trecho, de, alguns quilômetros, de rodovia, né, Bandeirantes, Rodoanel, aqui em São Paulo, quem é de São Paulo, vai entender, esse trajeto, agora, estou entrando, na Castelo Branco, esperei aqui, o trânsito, dar uma apertada, para colocar, e começar a gravar, por isso, que eu não gravei, no meio da estrada, mas, eu posso dizer que, o carro, apresentou um desempenho, bem ok, na estrada, graças ao torque, ele tem retomadas, muito boas, falta potência, final mesmo, e a velocidade, final dele, realmente, é limitada, eletronicamente, a 110 km por hora, eu, para sentir, que dava, para, para ir um pouco, além disso, apesar dele, ter só 62 cavalos, de potência, estava para ir, um pouquinho, além, em termos, de velocidade, final, o que não acontece, porque a velocidade, é limitada, mas, se você não tiver, tanta pressa, para rodar, em rodovia, mesmo a rodovia, de 120 km por hora, de velocidade, máxima, você consegue, rodar tranquilamente, e consegue ter, velocidade, para boas retomadas, mas, o que eu queria, falar mesmo, é, disso aqui, o experimento, do celular, que eu fiz, e eu tinha, falado para vocês, que você tem, que mexer pelo celular, para fazer os ajustes, mas não, eu descobri que, olha só, você consegue, fazer, é, acessar, toda, toda, toda a tela, né, todos os comandos, do seu celular, aqui, pela, é, própria central multimídia, o que, o que é, bem interessante, o Android Auto, e o Apple CarPlay, não permitem isso, né, porque, é, dizem que é por questão, de segurança, no que eu concordo, porque se você, for ficar digitando aqui, no WhatsApp, por exemplo, realmente, é perigoso, só que, você tem, a função, de mandar áudio, que você não tem, no Android Auto, e no Apple CarPlay, é, e nem de ouvir áudio, né, porque lá, mesmo que você mande, uma mensagem, por comando de voz, essa mensagem, é convertida em texto, então, vamos fazer aqui, um teste, testando o áudio, enviado pelo, Jack EJS1, com 119 mil quilômetros, rodados, agora, vamos rodar, para ver se dá certo, testando o áudio, enviado pelo, Jack EJS1, com 119 mil quilômetros, rodados, olha só, a vida melhorando, a bordo, do EJS1, com 119 mil quilômetros, rodados, agora, subiu o meu conceito, esse sistema de espelhamento, aqui, do celular, mas não fiquem usando o WhatsApp, com isso aqui, ligado, é só realmente, para uma situação emergencial, que você consegue mandar um áudio, e mexer pela própria, central multimídia, bem interessante, chegamos aqui, a gente está na Dota Treinamentos, na verdade, na Neo Automotive, que é um braço da Dota Treinamentos, especializado, que está sendo criado, com especialização, para reparar carros híbridos e elétricos, aqui ao meu redor, tem um monte de carros híbridos de luxo, e o nosso, EJS1, está aqui em cima, na plataforma, junto comigo, está aqui, o Nelson Fernando, que é consultor técnico, aqui da Dota, tudo bem Nelson? Tudo bom? Bom, vem comigo aqui, vamos entrar aqui, na parte de baixo, aqui, do EJS1, e, conta para mim, a gente estava vendo aqui, o carro, e dá para ver, que o carro, teve um uso bem severo, ao longo desses, 119 mil quilômetros, então, conta para a gente, o que você detectou, aqui nessa subidinha dele? Sim, esse carro, ele foi utilizado, no uso bem severo, dá para ver, pelos impactos, na parte inferior, do veículo, vários parafusos, que sofreram impacto, mais o assoalho, do veículo, mas o que podemos ver, que a proteção, a integridade, física, dos componentes, nenhuma foi afetada, você pega o pack, de baterias aqui, você vê, que somente, a capa, de proteção, só que tem os ralados, mas a estrutura, dele de alumínio, está totalmente, indeformada, ela está perfeita, perfeitas condições, ou seja, a bateria está em segurança, está em segurança, mesmo com esse uso severo, sem se preocupar, com os ralados, com a parte, de bater com o veículo, por baixo, está tranquilo. E suspensão, como é que está a suspensão, desse carro? A suspensão dele, não apresenta nada, somente uma folguinha, na barra estabilizadora, que pela quilometragem é normal, de restante, está tudo perfeito, tudo justo, tudo certinho. E qual foi o principal problema, a questão mais preocupante, que você detectou aqui, conta para a gente? Um pequeno vazamento de óleo, na transmissão. Vazamento de óleo, na transmissão, pode estar atribuído, isso ao uso severo do carro? Pode, pode estar atribuído, ao uso severo, sim. Você vê que é um carro, que rodou bastante, e também pode ser uso severo, com baixa manutenção. Entendi. Mas assim, se a gente pegar o histórico de outros carros populares, com câmbio manual, com essa quilometragem, é comum também, a gente ter esse tipo de problema. Pode acontecer, pode ter, sim. somente carro usado por frota. Não é atípico. Não é atípico, é comum, sim. E por fim, a gente escaneou também, fez o scanner aqui, do sistema do veículo. E o que você detectou? O carro está em ordem. Está perfeito, não apresenta nada. O único ponto foi, um surto de carregador. Provavelmente, esse carro pode ter sido, plugado em algum carregador, que não atendia as especificações. Porque aí, a gente tem o seguinte, aqui no Brasil, além daquela questão, que eu falei para vocês, desse carro aqui, tem um bocal, que é padrão chinês, que é o padrão GPT, que aí você precisa, de um adaptador tipo 2, que isso em si, já pode acarretar esse problema. Sim, o próprio adaptador, pode ter dado, esse problema na conexão. Além disso, tem uma questão, que é, a gente não tem, uma padronização, de carregadores. Então, a gente tem muito carregador, que não foi instalado, corretamente, aí o carregador, essas falhas, de instalação, acabam acarretando, esse problema, no carregamento do carro, que vai demonstrar ali, no scanner, né? Isso, exatamente. Consegue explicar, um pouquinho mais, para a gente, como é que funciona isso? O carregador, e o veículo, quando você, pluga a tomada, no veículo, ocorre uma comunicação, essa comunicação, em código binário, ele se comunica, o veículo, informa, como as características, específicas dele, e pede para o carregador, X e carga. Se essa comunicação, falhar, ou tiver algum problema, ele vai entrar em emergência, ele vai dar esse problema. Ou, se o carregador, mandar mais tensão, mais corrente, do que o veículo, solicitou. E isso, no longo prazo, o que pode, acarretar, enfim, em gerar de problema para o veículo? Podemos ter problema no BMS, das baterias, que é o que faz, o gerenciamento das baterias, ou alguma pane, realmente, de queimar, algum componente eletrônico do veículo. Então, ou seja, vai ter um carro elétrico, cuidado com o local, onde você escolhe, para carregar, o seu carro. E a aquisição de carregadores, estão vindo muitos carregadores importados, verifica a procedência, a qualidade do produto, para não correr esse risco, ou diminuir o risco. Excelente. Obrigado, Nelson. Obrigado. Ótimo, então, para finalizar, está aqui, o que o Nelson falou, a suspensão traseira, molas, amortecedores estão íntegros, o eixo de torção, aqui a parte da bateria, a gente vê que o carro, foi ralado, algumas vezes, ó, mas ele tem essa manta protetora, e além de, de ter essa manta protetora, óbvio, ele tem uma placa de alumínio, enorme aqui, que faz a proteção, dessas baterias, dá para ver aqui, como o uso do carro, realmente foi severo, parafusos marcados aqui, por pancada de asfalto, o Nelson me mostrou isso, e aqui, a gente está vendo, o trem de força dele, olha como é pequenininho, o trem de força de um carro elétrico, isso aqui é o motor, tá, essa aqui é a transmissão, que ele apontou, a parte do vazamento, aqui, é, o compressor do ar condicionado, e a suspensão, dianteira, com a barra estabilizadora, com uma leve folga, como o Nelson, apontou para a gente, então, este é o estado mecânico, do nosso glorioso, EJ S1, com 119 mil quilômetros, honestamente, não esperava, diferente, acho que está, ok, aí, de acordo com o carro, com essa quilometragem. Bom, minha gente, então, feita a nossa avaliação, achei bom o resultado, vamos falar agora, o uso severo, eu vou lembrar bem, achei bem ok, o uso de frota de empresa, né, mas vamos falar agora, sobre, é, revenda, nesse carro, esse eu acho que ainda, é o maior gargalo, em relação ao carro elétrico, tá, eu postei algumas, é, lojas, multimarca, não consultei concessionária, esse carro, por exemplo, foi revendido, para a própria Jack, por, é, 100 mil reais, é, mas a gente sabe, que tem muita, fabricante, principalmente, essas que vendem, carro eletrificado, que estão subsidiando, compra, de, elétricos e híbridos, usados, a um preço, maior, do que o, que esse carro tem, efetivamente, no mercado, é, para poder estimular, a compra, de um outro carro, híbrido, ou elétrico, então, isso tem, acontecido, é, a tabela FIP, desse carro aqui, está em torno, ali, dos seus, 120 mil reais, ano, modelo, 2022, que é o modelo, desse carro aqui, isso também, é irreal, não se pratica, esse preço, é, no mercado, no mercado, de usados, então, a, as cotações, ali, que eu consegui, para você vender, para uma loja, multimarca, foi, com essa quilometragem, que esse carro, está, está agora, entre, 60 e 70 mil reais, o que é um valor, muito baixo, muito baixo, é, e, a informação que me chegou é, se, esse carro, estivesse com uma quilometragem, é, menor, né, ali, por volta dos seus, 30 mil quilômetros, tal, daria, para se chegar ali, uns 90 mil reais, talvez, até nos 100 mil, que, é, a própria Jaque, recomprou esse carro, do, do seu primeiro proprietário, e, aí, o valor, para você comprar, um, comprar, né, um carro desses, usado, de uma loja, de uma concessionária, ou de particular, aí, sim, você vai, é, conseguir, uma quilometragem mais baixa, você vai conseguir achar ali, em torno de cento e poucos mil reais, cento e dez mil reais, cento e vinte, acho, um valor bem, é, alto, mas, tudo vai depender, obviamente, do estado do carro, como já é o mercado, no geral, da quilometragem, um carro, desse aqui, com a quilometragem mais alta, você vai comprar, obviamente, abaixo ali, pelos seus setenta, perdão, pelos seus oitenta mil reais, você vai achar para comprar um, então, essa é a realidade de mercado, a depreciação de carros elétricos, ainda, é mais alta, que a de carros híbridos, a Mobi Auto, tem estudos, que mostram isso, que carros híbridos, depreciam menos, do que carros elétricos, então, esse é o principal fator, que fala, contra, eu diria, a aquisição de um carro elétrico, mas, fora isso, mais de 119 mil, já bati 119 mil quilômetros, rodando com ele, esta semana, rodei bastante, já passei de 200 quilômetros, rodados, com esse carro, estou sobrevivendo, a, é, tem claro, a questão da infraestrutura, de recargo, mas, hoje, numa cidade grande, como São Paulo, já dá para se virar, muito bem, então, já dá para dizer, que essa fase, de ter medo, de comprar um carro elétrico, ou de como, os carros elétricos, serão, no mercado de usados, isso aí, gente, já passou, ah, mas o carro, pode apresentar, um problema de bateria, e tal, 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 pode, assim como, o seu carro a combustão, pode apresentar, um problema de motor, problema de câmbio, quantos casos, você não vê, de pessoas, que tem câmbio, o carro, com câmbio automático, o câmbio, dá problema, 90, 100 mil reais, para consertar, então, isso, faz parte, com o carro elétrico, vai ser, a mesma coisa, a gente já tem, uma estrutura, de reparação, de carros, elétricos, que está se formando, gente, que está se especializando, nisso, para tornar, essa reparação, mais, palatável, para o consumidor, para você não precisar, trocar, todo, todo, o pacote, de bateria, quando só tem, uma célula, dando problema, você pode fazer, o balanceamento, dessa célula, você pode trocar, só essa célula, enfim, tudo isso, já está sendo, estruturado, para que o carro elétrico, tenha, cada vez mais, uma manutenção, que, é menor, via de regra, do que é, no carro combustão, porque ele tem, muito menos, componentes, mais, para que, no bolso, ela pese, não pese mais, do que pese, a manutenção, de um carro a combustão, então, é isso, minha gente, gostaram, dessa, dessa avaliação, desse teste, diz para a gente, nos comentários, o que acharam, do estado, do Jack EJS1, no geral, se acharam, um carro, bem conservado, ou não, se surpreendeu, para vocês, o resultado, dessa, dessa avaliação, o estado, de conservação, geral do carro, o preço, de revenda, se eu falei, alguma besteira, diz também, nos comentários, porque eu quero saber, muito o que você, pensa, sobre tudo isso, que a gente, comentou aqui, neste, Mobvlog, diferente, hoje, com, um carro, elétrico, de quase, 120 mil km, é isso, minha gente, eu te vejo, no próximo, Mobvlog, um abraço, e hasta luego, e até jusqu,